Galera, é o seguinte videozinho de emergência aqui no canal, vídeo que eu nem tava nem pretendendo postar, mas a Ubisoft divulgou de forma oficial no perfil do XD Fire de tudo que a gente vai ter durante a próxima semana antes do lançamento do jogo, mano. Eu dei muita sorte porque hoje é feriado, eu tô em casa, então tô conseguindo gravar esse vídeo aqui pra vocês em primeira mão, soltando no mesmo dia. E se caso você não conhece o canal ainda, saiba que aqui a gente tá fazendo uma cobertura bem legal do XD Fire, mano. Então se inscreve pra poder acompanhar bastante conteúdo do jogo e sempre ficar por dentro, igual com esse vídeo aqui, por exemplo, né? Mas enfim, galera, começando pelo dia 16 de maio, que vai ser na quinta-feira, eles vão estar liberando pra gente o trailer de lançamento do XD Fire, que eu confesso que nem tava esperando, assim, é meio bizarro falar isso, né, mano? Mas eu acho que com tanto teste que a gente já passou, tanto período que a gente tá esperando aí, tantos meses que a gente tá esperando o lançamento do jogo, que isso daí meio que acabou ficando de lado pra mim, pelo menos. Eu só quero jogar o game, eu só quero que ele lance logo, sabe? Mas obviamente que vai ser muito importante a gente ter um trailer de lançamento, e eu vou soltar um vídeo aqui no canal fazendo um react, fazendo uma análise desse trailer de lançamento do XD Fire. Quero ver se de repente a gente vai ter algum easter egg, alguma novidade, alguma parada que a gente não chegou a ver ainda, enfim. Tô muito empolgado mesmo. E uma outra coisa muito louca também que eu tô... Oh my god! Fiquei muito surpreso, tá? Inclusive, é com relação ao dia 16, que a gente vai ter também a liberação do download do jogo. Sim, mano! Todo mundo que joga no PC, no PlayStation 5 e no Xbox Series S, e no Xbox Series X também, né? Porque o jogo foi cancelado pra antiga geração e a gente já tem essa confirmação de forma oficial. Então já posso trazer aqui em vídeo pra vocês. Inclusive, eu já fiz um vídeo explicando o porquê que a Ubisoft não trouxe, né? O porquê que ela cancelou pra antiga geração. Recomendo que vocês deem uma olhada aí no canal. Mas todo mundo da nova geração e também do PC vai poder fazer o download do jogo no dia 16. Gug, isso daí significa que quando eu baixar o jogo eu já vou conseguir jogar ele? Não! Você vai conseguir jogar ele no dia 21 de maio, muito provavelmente às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. Porque era esse o horário que eles estavam liberando sempre ali os servidores pra gente poder jogar durante as betas. Pode ser que isso daí mude? Pode ser. Mas se caso mudar, eu trago aqui pra vocês. E eles liberam essa coisa do pré-download pra que você possa baixar o jogo tranquilamente. Sem ter grandes dores de cabeça com relação ao lançamento e tal. Ficar tendo que baixar na hora ali pra não sobrecarregar os servidores. Tudo aquele negócio pra que a gente possa se preparar. Então assim que liberar, mano, eu já recomendo que você baixa, viu? É o que eu vou fazer aqui no meu PC. É o que eu vou fazer no meu Series S também, que tá ali do lado, bonitinho. Pra que eu não tenha nenhum tipo de problema com relação a isso logo no lançamento do jogo, né? Passando agora pro dia 17, na sexta-feira, dia 17 de maio, a gente vai ter o que eles estão chamando de X-Debrief. Isso daí vai ser, eu acredito que um vídeo ou então uma live que eles vão fazer falando a respeito de novidades do X-Defiant, detalhes e também sobre atualizações com relação àquilo que eles trabalharam no jogo desde que ele ficou offline até agora. Pelo menos eu acredito que seja isso, né? São novidades, são algumas coisas que eles vão compartilhar com a gente sobre o desenvolvimento do jogo. Dificuldades que eles tiveram, facilidades, coisas que já estão prontas, coisas que devem chegar depois do lançamento. Acredito eu que eles vão fazer meio que um apanhado de tudo isso e vão trazer pra nós, vão estar divulgando. E tudo isso daí eu vou pegar, vou analisar, vou escrever tudo certinho e vou traduzir isso daqui em um vídeo pra vocês, beleza? Então, novamente, lembra de se inscrever no canal pra não perder esse vídeo, beleza? E aí, no sábado e no domingo, a gente vai ficar simplesmente assim, ó. Adeus dará, vai ficar que nem o Pablo Escobar, tá ligado? Naquele meme lá, pensando na vida, na maior depressão do mundo. Porque a gente não vai ter nenhuma novidade no sábado e nem no domingo. Ou seja, dia 18 e dia 19 de maio, sem novidades. Mas na segunda-feira, dia 20, a gente vai ter simplesmente o trailer do passe de batalha, meu povo, sim, mano. A gente vai ter um passe. Eu, por essa imagem aí que eles compartilharam, confesso pra vocês que eu não curti a skin. Nossa, mano, o cara já tá metendo louco, né? Mas assim, vendo esse visual aí, nenhuma das três me chamou atenção, né, mano? Eu espero que realmente seja um passe de batalha de qualidade. A gente sabe que pra um jogo de serviço dá certo. Essa é uma parte muito importante, conteúdo cosmético de qualidade. E eu acredito que eles não podem cometer o mesmo erro que várias outras empresas cometeram ao fazer um jogo de serviço, né? Que era o quê? Ah, os caras vão e colocam no passe de batalha um monte de skin pau mole e aí colocam na loja um monte de skin top. Não, tem que ter um equilíbrio, você tem que ter conteúdo bacana dos dois lados. Porque no final das contas, o que mantém a galera jogando mesmo, né, dentro dessa parte cosmética, não é uma skin aleatória que ela acompanha na loja. Não, é aquela skin que ela vai buscar dentro do passe de batalha. Mas isso daqui é só uma coisa inicial que eu resolvi compartilhar com vocês, tá? Com relação a essa parada aí do trailer do passe de batalha. E eu também vou fazer react e muito provavelmente eu vou trazer aqui pra vocês. A menos que seja um trailer mesmo sem sal, aí não tem muito sentido. pra poder trazer, tá bom? E no dia 21 vai ser quando a gente vai ter a maior quantidade de conteúdo com relação ao X Defiant. Primeiramente, a gente vai ter um Tips and Tricks, que pra quem não sabe seria dicas e truques do jogo. Então eles devem passar ali algumas dicas pra galera que tá começando e tal, compartilhando alguns conhecimentos, algumas coisas. Inclusive aqui no canal vai ter bastante dica, viu, mano, de X Defiant. Sério, só pra vocês terem uma ideia, já tem pelo menos uns dois vídeos que já tá pronto. 100% pronto sobre o jogo. Porque como ele não teve mudança estrutural, eu acabei fazendo já muita coisa e eu só tô esperando o lançamento pra eu poder confirmar que aquelas informações estão tudo certinhas e aí conseguir soltar pra vocês. Se mudou alguma coisa, eu não vou soltar o vídeo, obviamente, e aí eu vou retrabalhar nele e vou adaptar de acordo com o lançamento. Mas aqui no canal vai ter muito conteúdo de dica, de verdade mesmo. Não sou pro-play nem nada assim do tipo, mas eu consigo ajudar bastante quem tá começando a conseguir ter uma playzinha legal, né, mano? No dia 21 também vai ter a final de um campeonato entre criadores de conteúdo e jogadores profissionais que eles fizeram lá na gringa, né? Acho que tá rolando aí várias partidas e tal. Confesso pra vocês que eu não tô acompanhando, mas eles vão fazer a final desse mini-torneio aí no dia 21. E também vai ser quando eles vão liberar os servidores pra nós, que eu acredito que vai ser às duas horas da tarde, tá? Eu tô me baseando naquilo que a gente já teve com relação aos outros testes, né? Sempre o jogo foi liberado às duas da tarde, mas isso não significa que dessa vez vai ser exatamente igual, né? De qualquer forma, assim que forem surgindo mais informações, eu trago o vídeo pra vocês aqui no canal. Comenta aqui embaixo como é que tá a expectativa. Eu tô, mano, me piscando todo. Tô com o Toba piscando de ansiedade aqui pra esse jogo e vamos ver o que que vai acontecer, né, mano? De verdade, galera. Tamo junto, então. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. E é nóis. Abraço a todos. Valeu. Falou. Fui.